o avan vai ver o vídeo de hoje ela vai ter que descobrir qual é o vídeo de hoje eu vou falar com ele só não é com ele mano e o vídeo de hoje é o vídeo que vocês pediram muito que era para dar em casamento não é nada disso não mas vocês pediram muito para mim fazer um vídeo é tudo que ela tocar eu ia ter que comprar então eu vou fazer um suspense eu vou falar que é para ela descobrir qual que é o vídeo ela vai ela vai eu tenho certeza que ela vai tocar em algumas coisas que ela tinha vontade de comprar eu vou guardando no carrinho e no final vou pagar e se ela descobriu o vídeo qualquer o vídeo aí ela já vai naturalmente pega tocar em várias coisas que ela quer eu vou ter que pagar né mas eu espero que ela não descubra qualquer que é esse o vídeo dela tocar nas coisas então vamos lá vou fazer esse suspense vou falar para ela tentar adivinhar qual é o vídeo para ela ficar à vontade na loja nisso que ela ficar à vontade ela vai tocar em algumas coisas eu já vou guardando no carrinho para ver se ela se toca se ela descobriu e pronto aí ferrou mano que aí ela vai tocar um par de bagulho e quem ela se ferrar vai ser eu para pagar depois né fazer o que é a vida então vocês pediram muito esse vídeo hoje estou trazendo esse vídeo para vocês espero que vocês gostem comentem muito compartilhem comentem muito e dê muito like vamos subir aqui né mano e estamos aí ela vai ter que descobrir qual que é o vídeo eu não sei né se ela vai conseguir descobrir ou não vamos ver vamos dar um fogão na geladeira não é nada de comprar é sobre o vídeo vai ter que descobrir vamos pegar vamos pegar um carrinho agora aqui não vai sim sim já até aceitou foi muito rápido viu vamos casar logo então hoje prontinho mano já de ter que ter um carrinho aqui pronto agora você vai te ver a qualquer um vídeo não vai pensando qual é o vídeo vai valendo fica naturalmente fica de boa tá eu quero esse aqui então o que é o que é o que é como assim mano porque é isso que eu tô zoando ai caramba tem que ser pena não mas vai estudar para não descobrir qual que é o vídeo não vou falar nada velho não é isso não é sério esse aqui é feio não mas tu já tocou mano já era vai ter que levar minha mãe tu já tocou nesse também tu tocou nesse monte de coisa aqui ó tudo isso não ele não escolhe pelo menos um pê para dar para tua mãe tu tocou mano ele não vale ele a nova é que merda mano só adivinhou muito muito rápido vídeo vai pegar aquele tu botou no carrinho não foi tu que botou mano mano vocês viram aí eu tentei não tentei mas a bicha é esperta já descobriu qual que é o vídeo para você ver que não é agora não é feito igual esses vídeos que vocês veem não ela adivinhou na hora que eu peguei só o pego eu vou pegar um monte de gê não vou usar né para ser que eu vou jogar por fora e é isso mano e agora vamos ver o que pronto ela escolheu esse aqui vai dar para a mãe é fazer o que mano a facada no meu dedo seu dinho 50 conta deixa eu ver quanto é que é o preço do outro 39 vocês estão vendo aí 39 deixou 59 só que já foi 150 eu quero colocar em tudo que eu quero vou tocar mais vai duvido nossa não é nem doida mentira tu quer o que o flor para colocar lá em casa pronto já vai pegar tua flor então eu falei para vocês que ia dar né olha com ouro e toca não toca não é mas vocês pensam que é legal esse vídeo é legal para ela mas aí ó de boa vai tocar no que ela quer vai levar e eu te pagar depois já avisei que vai dar merda isso olha 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 tá aí já não tem planta tem uma alta de planta aqui olha o tanto de planta pega mas tu quer pegar pega meu Deus é o minha facada a consequência do vídeo não toca não toca não toca vai tocar ela vai já tocou mano já era mano ela tocou velho de proposta filha da mãe já era mentira mentira que é mil fazer o que já tocou tu já tocou não toca mais nada pelo amor de Deus 12 segundos depois uma mala ela não tem é se não quer tocar também né gente vai pra onde vão puxir parte o chile não tem sorte né sorte minha glória a não ela vai ela não sai daí mano aí é tudo é claro um iphone não mano isso não sai daí já tem micro-ondas na tua casa sai fora daí isso aí que tu já tem na tua casa não 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 se ela tocar já era quanto esse aqui vinho ou não toca no fogão pelo amor de Deus mano eu imaginei que ela ia demorar um pouco para descobrir o vídeo só que tipo de primeira ela pegou o dono negócio de roupa jogou dentro do caminho e já devia ouvir então tipo eu não queria falar falar isso aqui eu vou pegar então eu imaginei ela imaginou mano então de mancar na próxima vou melhorar na próxima dessa vez eu tenho muita mancada pegar a melhor chave lá vai ela não velho mentira ela toca se eu tenho que arrastar tudo 349 não meu Deus Dereck pensa no meu bolso por favor que tu não pensava que você quis fazer o vídeo toma de logo tempo eu queria saber do velho careca da van porque que isso aqui é que isso aqui é que isso aqui é que isso aqui é que ficou um pouquinho sei lá como é um negócio é essa é só pegar esse aqui ó mentira tocou a não mentira velho tem quanto é da gama eu sei que é bom gama é bom né mais uma eu acho que já tá bom não vai tocar mais em que cuidado cuidado com esse dedinho cuidado com esse dedinho viu cuidado com esse dedinho aqui ó olha só um monte de ouro tá todo mundo bolsas né triscou a triscado vixi chegou nas bolsas pronto já lança é só isso aqui ó olha aí mano a bolsa da moleca meu Deus do céu vai para chegar nos mil mesmo é claro a não porque que eu vou inventar esse vídeo vocês pediram no comentário aí o zero ela aqui fazendo tal do ele né comenta aí mano para gente fazer um vídeo desse comigo porque pelo amor de Deus né já gastei tanto com essa menina ela tem que fazer um vídeo desse gastando comigo é direitos iguais né não gente direitos iguais eu acho que eu não gosto né não bora para a parte dos iphone tá um tá aí ferrou aí aí vou ter que deixar o rio do corpo o rio o coração fígado pijama né vai ela meu Deus do céu não toque nada eu vou trazer uma fita para amarrar até os dedinhos viu uma fita durex é só não é lindo o valor já era né pegou ela pegou vai ter que escolher um pê se não tiver peso até que levar ele porque você já tá tocou nesse olha o valor disso mano você já viu o valor disso é também meu nome é aria não tô nem aí né qual é o ele que vai pagar né meu nome é aria eu não tô nem aí olha a felicidade da gata que eu tenho que sair do nada mil quinhentos que que tu tá olhando não pelo amor de Deus não deve ser um mil conto olha aí ó só 1399 baratinho mas vem cá você pode falar amém graças a Deus que não pode aqui tu não você pode tocar que é vidro se ferrou deu ruim teu plano teu plano maligno deu ruim mal não porque ele tem cabo tem que ser um grupo quase que ela toca é Bluetooth pelo amor de Deus eu peguei não pegou nos dois tu pegou nos dois mano eu vou repetir o vídeo aqui vocês vão ver matou no dois ela acabou de ver o vídeo aqui mano realmente ela tocou nos dois mano é mas faz mas vai ter que levar o dois tu tocou no dor é a vida boca já deu gente pelo amor de Deus já tocou em tudo tu sabia que tu vai me falir comprar nesse monte de trem ninguém mandou ter uma namorada cara mas tu vai me falir mano vou ter que pegar meu rinho aqui para poder comprar esse trem dela já deu a passou de mil ali para há muito tempo tempo já passou de mil reais por que que eu me trazendo a van para ter te levado na feira lá do canto de casa que tudo é é uns 50 o que a minha mãe ela não tem muito bom aproveita o liquidificador para sogrinha né meu Deus é isso né sogrinha merece vai fale com teu namorado que tu quer eu não sei ficar caraca que eu não tô aqui nada por favor eu não vou sair cagado daqui mano endividado meu Deus do céu mano meu Deus do céu toca só nesse pelo amor de Deus não toque o que é um fogão só que é mais o que eu posso pegar tudo não pelo amor de Deus não vem olha aí o preço 179 mano eu acho que ela vai me dar um descanso né gente eu acho que é só isso porque lá em casa tem muita coisa não tem mais nada de guardar as coisas e é isso mano essa foi a compra de hoje vamos ver quanto vai dar tudo no final né a compra no tudo e o valor de tudo foi mil duzentos e mil duzentos e mil duzentos e faleceu um salário mínimo um salário mínimo de compra vocês tem noção que essa comprinha aqui deu mil duzentos e setenta e quatro um salário mínimo só que assim nós ainda não saiu do Havana então vou pegar mais coisa mentira tu para de graça tu para de graça mano gente gente não baixa só isso aqui a miserável lá vai ela então vai pega aí né fazer o que mas eu ia falar tu não tocou mas como tu pedir e tu tocar eu vou ter que pagar do mesmo jeito e agora né que não vai tu não vai pagar não é tocou fazer o que né a vida tem que pagar é mano tocou em tudo o meu tive que pagar né paguei tudo atualizar de mil duzentos e pouco atualizar a redonda a gente fala para 300 né então depois que ela comprou ela meteu a mão mesmo isso daqui eu acho que a sobrinha vai gostar que foi um liquidificador quando a gente foi lá para Macapá mano eu comprei o liquidificador desse daqui para a mãe na verdade a Jane comprou e a gente falou que a gente falou que quando a gente viesse para cá a gente ia comprar um liquidificador para mãe dela e deu certo mano sem querer agora ela pegou o liquidificador e já vamos entregar lá para a mãe dela depois desse vídeo aqui olha do nada ela pegou e é isso mano vamos entregar para ela e bora ver a reação dela quando ganhar esse liquidificador zerado na caixa aqui ó e ela foi lá no carro pegar esse refrigerante que foi o resto mortais lá que a gente tomou em algum lugar que ficou no carro e agora é só comer né mano vamos comer e levar o liquidificador da sua ou eu vou comer ah oxe ela não vai me dar muito bom toca aí você é uma bela de uma filha da mãe viu parabéns por ser filha da mãe com seu namorado tá feliz que a tua conquista aqui lá vai ele colocar as minhas compras da namorada cara dele né ele era eu posso tomar meca... moço tem como uma bíblia de celular burrice as minhas comprinhas chega em casa a gente mostra mais né ele mostra lá mostra com mais detalhes comemoração de tristeza é porque eu tô triste mano eu não tô feliz voltamos aqui porque nós esqueceu de fazer a capa e a capa é importante para o vídeo né para chamar vocês para entrar no vídeo porque senão você não entra então vamos fazer essa capa logo conseguiu fazer fazer a capa só que tá faltando uma coisa mano que essa coisa aí eu tô devendo para ela há muito tempo só que aí eu tenho oportunidade para comprar né que é um copo que eu vivo quebrando na sua casa vamos comprar uns copos tipo seis copos e um mais... o que? acho que é só copos não é copo e prato mano e você quebrou mais um hoje eu vivo quebrando ele quebrou mais um hoje amanheceu com um copo quebrado em cima da pinta foi mano então vamos pegar aqui uns seis copos e um jogo também de prato mano para ela porque eu vivo quebrando lá na casa dela então é isso mais do que merecida aqui ó mano vamos pegar uns copinhos bem simples mano mas o que eu quebrei lá foi desse aqui Jeanine ó é pode ser um desse grandão esse é que tá mais bonitinho né e prato também que eu vivo quebrando os pratos né vamos levar uns pratos ah mas eu já comprei uns pratos para tu né sim só os copos mesmo lá não tem espaço para colocar mais cada vez dá rá 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 então dá rá rá eu errei dá rá 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 iguá aquela menina tá feliz boa eu também quero cagar mano tô quase segurando aqui faz tempo Gente, que calúnia é essa que tu tá dizendo que eu quebrei o copo teu? Véi, eu já amanheci o copo quebrado Quer que tu fala aqui, na frente todo mundo? Tu tem provas que foi eu quebrei o teu copo? Não tenho prova, mas eu tenho certeza que foi ele, né? Se você não tem provas, então não fui eu Ele tudo que você pega, tudo que você pega, você quebra Tô certeza que foi você Ó, mas pelo menos eu já comprei o copo pra ela, né? Então tá de boa Tô perdoado? Tá perdoado Muito bom Então toma os seus copos Fez copinho pra prateleira dela Cadê o Rá Rá de Felicidade? Partiu agora levar o liquidificador da sogrinha, né? É, pô, aí partiu Cheguei aqui na casa da sogrinha Tu que entrega o presente é teu Oxe, mas tu que comprou é tu que vai entregar Não, entrega como se fosse teu Eu não comprei Não, relaxa, entrega como se fosse teu Alguns momentos depois Atualização, o que acontece? A gente chegou lá, entregou, só que a mãe dela já tinha comprado no liquidificador, mano Então, o que aconteceu? A minha irmã, Rira, vai morar sozinha Eu aproveitei e lê pra ela Que ela não tem nada pra ela Ela vai morar sozinha Ela só tem um fogão Um fogão e... E o fogão era o da minha kitnet, hein? Fogão e um sonho Que é morar só Fogão e um sonho Agora ela tem um fogão Um sonho e liquidificador E o liquidificador e o sonho E é isso, mano E ela vai morar só E já tem um liquidificador Então é isso, mano Já vai ajudar ela, já Chega, amo E olha tudo que ela comprou, mano Ó, tudo que ela ganhou de presente, hein? Eu ganhei do meu namorado Ah, foi? Não foi um pedido de casamento Mas foi presente Presentinho Olha só, velho Ela ganhou isso Ganhou isso Ganhou isso Na verdade, ela pegou, né? Que ela triscou o dedão dela Triscou o dedão dela em dois Que levou logo esse dois aqui Na hora lá que vocês viram E o tapete que eu vou colocar aqui na sala Pode colocar? Já Vou colocar pra nós ver como vai ficar, mano Deixa eu afastar isso pra cá A Glória, vamos ver como vai ficar, moleque O tapetão de quinhentão Caramba Foi um rim, viu? Esse tapete É, enfim, vai ver Era aí que tu queria colocar mesmo ele? Era Por isso que a tua mão coçou Na hora que viu ele Já pegou, né? Porque, ó Mano, ela foi muito rápido Pra pegar esse tapete Esse tapete aqui Vai combinar com esse aqui mesmo Caraca, ficou top mesmo Vai combinar com esse Tá confado aqui Olha só Ah, verdade, mano Daí tá faltando só uma plantinha aqui Uma plantinha É, aí a plantinha Tá vendo? Tu não quis pegar a planta lá? Não, mas não tinha Olha só, velho Ficou muito top, mano Olha como que ficou Achei bonito, viu? Tá lindo Vamos pegar aqui Eu pego daqui E ela pega de lá Cuidado Pronto, mano Eita, ficou muito top, velho Por isso que a tua mão coçou Na hora de pegar, né? Olha só como ficou, mano Ficou muito top, velho Muito top Ficou top mesmo? Gostou? Cadê a risada? Ah E teve também a chapinha, né? Vamos ver como é que ficou essa chapinha Vamos testar Tu quer fazer chapinha em meu cabelo também? De índio Mano, ela tem uma outra chapinha aqui Cadê a tua chapinha? Tua outra, né? Tem duas, na verdade Só que as duas são bem velhinhas Essa aqui é a da Choque Olha o estado disso aqui, gente Toda arrependada, mano Toda arrependada Olha isso aqui, olha Meu Deus E tem essa outra Essa aqui é velha Aí eu comprei essa aqui R$40,00 Mas não funciona Só que ela é muito painha Ela não serve muito É muito quebra galho Não tem a qualidade que ela queria Nem esquenta direito Nem esquenta direito, né? Como ela falou Foi R$40,00? Ou foi R$20,00? Foi essa daqui a gente comprou em Macapá? Foi, acho que foi R$20,00 Essa daqui a gente comprou em Macapá Às vezes se você lembra No vídeo que a gente foi pra lá A gente foi R$21,00 Foi realmente um quebra galho Porque ela tava sem esse trem E agora olha a nova Meus amores da Gama Gama é a marca Tu conhece essa marca? Gama nunca, né? Eu tinha uma dela Uma preta, tinha uma dessa Minha mãe tem, na verdade Top, velho Olha só Já colocou na tomada Agora vamos ver se o trem vai esquentar Já esquentou? Nossa, já até se queimou Meu Deus Acabei de ver Bora ver aqui Vamos fazer o teste Agora o Thrust Drive Bota o flash Que tá bem encaixeadinho Dá pra ver Que tá bem encaixeadinho Já tá Tá certo isso? Vai sair essa fumaça aí? Tá, é Tá saindo fumaça, mano Nossa, ela é bem quente, velho Olha só Ficou lisinho já Aqui esse lado Não me arrependo, ó Ó, já ficou lisinho Esse lado É, tá destruindo tudo O que importa é a chapinha Olha só, velho Bem lisinho Saindo fumaça Ficou top, mano Ficou top Esse cheiro de queimada é normal? É, porque ela é quente, né? Ah, muito bom Obrigada, Elisa Ó Mano, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Ela aproveitou Comprou bastante coisa Comprou até pra mãe dela Que não serve pra mãe dela Mas serve pra irmã dela Que vai morar sozinha Porque sem fuma, mas falei De mamãe morar sozinha não tem nada Tem só o fogão e o sonho Fugão, um liquidificador E o sonho E o sonho E o sofá que a gente achou na rua naquele dia Que ela tem que pegar Tô brincando, Elisa Não, brincadeira, mano Brincadeira à parte A Jenny, ela já falou pra mim Já conversou que pretende ajudar muito A irmã dela nessa etapa da vida dela De morar só Mas é isso, mano Que ideia também Se eu puder, eu vou ajudar também E tamo junto nessa caminhada Um ajudando o outro, né não? E é isso, gente Agora se gostou Deixa o like Se inscreve no canal